E aí, galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Hoje, em mais um episódio, onde a gente faz avaliações de desenhos, na hashtag AvaliaMeuDesenho. Vamos lá! Bem, antes de começar as avaliações, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e nos acompanhe também pelas redes sociais para saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre os nossos cursos e tudo mais que a gente vem oferecendo. Constantemente, eu venho colocando vídeos novos aqui no canal, sempre tendo como tema principal o desenho realista, que é a arte que eu trabalho já há tantos anos. Hoje vai ser um pouco diferente as avaliações que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o meu tablet e vou abrir o Instagram aqui com a câmera, vou colocar a câmera aqui e vou mostrar os desenhos que estão expostos já através da hashtag AvaliaMeuDesenho. E aí eu vou escolher aleatoriamente alguns desenhos, não sei quantos serão, depende a avaliação como vai ser feito. Então vai ser um vídeo um pouco longo, porque eu vou escolher vários desenhos. Acredito aí que uns seis desenhos, pelo menos, eu vou estar fazendo a avaliação. Aí eu vou citar o nome de quem deixou já direto aqui pelo Instagram. Então por isso eu não vou citar o nome agora, já vou fazer direto ali. Se você quiser ter o seu desenho avaliado, basta postá-lo no Instagram com a hashtag AvaliaMeuDesenho. E semanalmente a gente tem um episódio novo falando sobre isso, fazendo avaliações. Então se inscreva no canal e depois poste lá no Instagram, ok? Vamos para as avaliações, vamos lá. Bom, gente, seguinte, aqui eu já abri na página do AvaliaMeuDesenho. Então está aqui a hashtag AvaliaMeuDesenho. Nesse momento tem 2.513 postagens de desenhos de artistas aí do mundo inteiro que postaram seus desenhos e marcaram com essa hashtag. As postagens mais recentes têm aparecido aqui primeiro. Então eu vou descer a página lá para baixo para pegar alguns trabalhos mais... que já estão postados há mais tempo aqui. Então vamos lá e aí eu vou escolher algum. Bom, vamos nesse aqui para ver. Esse aqui, deixa eu ver o nome. E Ferb, começando o ano, voltando a desenhar, treinando dicas. Esse trabalho aqui foi um que eu fiz no YouTube. Eu fiz uma videoaula desse desenho no YouTube e mostrei o passo a passo desse desenho. Então aqui, o que acontece? Ah, tá, dá para ver aqui, ó, Luiz. Ele assinou aqui, Luiz. Então o que acontece? Nesse desenho ficou muito marcado a passagem da sombra escura para a clara. Repara que aqui tem a passagem aqui, ó. Ficou muito marcada, tem que ser um pouco mais suave e trabalhou do lado mais poroso do papel. Eu sempre aconselho a trabalhar do lado mais liso. Sempre que você pega a folha, tem uma parte do desenho, ou melhor, da folha, um lado dela que é mais liso, outro lado que é mais poroso. Então procura sempre trabalhar do lado mais liso que você consegue espalhar o grafite e dar um acabamento melhor ao desenho, tá? Então, ó, repara que ficou muito rústico a hora que você olha de perto o desenho. Tá vendo? Deixa eu ver se dá para dar um zoom melhor aqui, ó. Olha lá, quando vê de perto, ele ficou muito rústico e isso também resolve passando o pincel. Só que aqui o principal que aconteceu foi a passagem do escuro para o claro. Olha essa parte aqui, tá vendo? Ó, bem seca a passagem do escuro para o claro. Tem que ser sempre mais suave, assim como você fez aqui, ó, Luiz. Você foi passando, clareando. Apesar de que nesse pedaço ficou ainda um pouco marcado e nesse lado também um pouco marcado. Aqui também um pouco marcado. Então repara sempre nessas sombras que quanto mais você consegue fazer a passagem suave, melhor fica o seu trabalho. Ok? Vamos para outro aí. Vamos ver esse aqui do Will Smith. Um lápis e um papel, mas não dá para ver o nome. Bom, seria legal vocês colocarem o nome, né, no perfil, porque a gente não sabe nem de quem se trata. Aqui o que acontece? A passagem do cabelo. Essa passagem do cabelo, do escuro para o claro, ou melhor, do cabelo para a pele, nunca pode ficar assim, ó, com essa faixa clara dividindo. Senão fica parecendo que ele está com um objeto sobre a cabeça. E aí não fica legal. Toma cuidado com isso. O fundo também desfocado. O fundo desfocado, apesar de ser um trabalho relativamente fácil de fazer, você tem que fazer com o mesmo cuidado que você faz o rosto. Porque não é porque o fundo é desfocado que você vai fazendo e passando papel higiênico e esfumando e ele já fica desfocado. Não. Ele é um trabalho tão trabalhoso quanto a pele. Então, da mesma forma ou com o mesmo cuidado que você faz a pele, você faz o fundo. Tá? Então, atenta mais para os detalhes do fundo. Sempre que você for fazer um desenho, entenda. Tudo no desenho é importante. Desde o fundo até o rosto e tudo que contém. Roupa, botão, detalhes no cabelo, voltinhas da orelha. Tudo, tudo que tiver no desenho é importante. Nada pode passar batido. O desenho realista, ele consiste exatamente nisso. Vamos ver outro trabalho aqui. Aqui, ó. Tem o trabalho do Diego. O trabalho do Diego, o que acontece? Ele desenhou aqui o Robin Williams e ele passou pelo jeito o boleador aqui para fazer essa barba. Beleza. Até aí tudo bem. Só que você tem que tomar cuidado, Diego, para não fazer tudo no mesmo sentido. Ó, repara que todos os risquinhos, tanto do bigode como da barba, está tudo descendo. Como se tivesse escovado a barba dele para baixo, assim. E aí fica estranho. Por quê? A barba, ela cresce, apesar de ser uma barba com pelos mais liso, ela não cresce assim, igual o cabelo, que fica tudo escorrido. Ela tem que ser meio aleatória. Então, conforme você faz com o boleador as partes mais aleatórias, a hora que você passa o lápis é que dá aquela sensação de mais naturalidade na barba. E uma coisa importante também, o rosto ficou muito branco, muito branco. Precisa aqui passar mais o papel higiênico e não o dedo, tá? Você não sombreia e passa o dedo. Você sombreia com o lápis e passa o papel higiênico para ele ficar com uma tonalidade mais acinzentada. Ele está com uma tonalidade muito branca. E olha os pelos da sobrancelha, tá vendo? Você fez os pelos da sobrancelha todos levantados ali com o boleador. E um detalhe quando você usa o boleador. As pontas dos pelos têm que ficar finas. Tanto o começo como o fim, sempre fino, sempre. Ok? Então, isso é uma dica importante. Toma muito cuidado com isso. Ó, uma sombra, igual eu falei no primeiro desenho do Luiz. A sombra escura, passagem para o claro. Ficou muito repentina. Ficou tipo uma mancha aqui no nariz. Não deu a impressão de sombra, tá vendo? Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes aí. Vamos ver, ó, esse Gandalf. Gandalf do Alexandre. Tá lindão, hein? Bem contrastado. Só que na barba aconteceu a mesma coisa do desenho do Diego aí que a gente viu anteriormente. Tudo muito escorrido. Tudo muito liso. Por mais que ele tenha feito voltinhas assim, foi voltas muito espaçadas e aí não deu um aspecto muito natural. Olha esse canto aqui, ó. Olha. Deixa eu tentar dar um zoom aqui melhor. Ó. Tudo escorrido, tá vendo? Tudo numa direção só. É legal você fazer igual esse cabelo aqui, ó. Igual esse pedaço do cabelo. Todo meio zoado mesmo. Porque a intenção é essa. É que ele fique bem aleatório pra dar uma impressão de naturalidade. E esse lado do cabelo também, você poderia explorar ele bagunçando um pouquinho mais. E os fios feitos com o boleador, nessa região aqui, ó. Ó, eu vou mostrar mais de perto essa região. Tá vendo? Eles ficaram muito grossos. E muita batidinha com a borracha também na textura da pele. Você exagerou um pouquinho aí nas batidas com a borracha. As batidas da borracha não podem ficar com um aspecto pintadinho. Elas têm que ficar com um aspecto mais juntos, mais unidos as batidinhas. Porque dá uma sensação de naturalidade melhor. Ok? Vamos voltar aqui. Ó, esse aqui é um tipo de exercício. Eu acho que ele deve ser aluno do curso. Mais um exercício de transparência e tal. MSDS Art. Esse aqui é um dos exercícios do nosso curso de desenho, que ensina exatamente a observar dessa forma. Você repara que é um desenho simples, mas ao mesmo tempo que impressiona pela complexidade do todo. Tá? Parabéns pelo trabalho. Esse a gente avalia no curso, quando a gente faz. Vamos ver esse aqui, ó. Alex Gonçalves. Olha só, do Alex. O que acontece? Pelo jeito é uma encomenda, né? Feliz dois anos de namoro e tal. Foi feito em... Tá, não fala a data aqui. Mas muito branco. Muito branco. Repara que a tonalidade do dente e a tonalidade da pele tá algo muito próximo. Tá vendo? Tem que ter grafite aí nessa pele. Você tem que distinguir o que é pele do que é dente, do que é roupa, do que é fundo. Cada detalhe da imagem deve ser diferenciado através dos tons. Então você tem que tomar cuidado pra que não fique tudo no mesmo tom e aí acabe ficando um desenho muito pálido. Tá vendo? O caso do rosto dela também muito claro. Claro, você tem que trabalhar mais com grafite. Explore mais o grafite, o H e o B. Com o B você consegue uma tonalidade de pele bem mais legal, tá? Que essa aqui, aí você consegue chegar numa tonalidade que pareça mais uma imagem real. Ok? Legal. Vamos lá. Vamos ver alguma outra imagem. Olha só, repara essa aqui. Esse aqui foi feito pelo Guilherme. É o mesmo desenho que a gente mostrou na primeira cena. Mas repara como tá mais suave. Apesar de tá muito branco, né? Ainda precisa exagerar um pouquinho mais aí na tonalidade. E ainda marcado aqui, ó, nariz. Mas olha a passagem. Mais suave, tá vendo? Ficou legal. Mas pode escurecer mais. Precisa escurecer, viu Guilherme? A gente sempre tem que trabalhar tons mais escuros. Ó, aqui tem um desenho com lápis de cor. Com lápis de cor a gente não vai avaliar aqui, tá? Porque eu não manjo nada de lápis de cor. Aqui o desenho do Art Mouse. De Blumenau, Santa Catarina. Tá, ele fez o presidente aqui. E é o mesmo caso que eu já falei em alguns desenhos aí. Tudo muito pálido. A textura tá legal. Tá, os detalhes estão bem legais aí. E ele fez um trabalho bacana. Mas precisa de mais contraste. Precisa explorar mais o contraste. Trabalhando mais tons de cinza. É uma coisa que eu reparo na grande maioria das pessoas aí que fazem. Olha só. Esse desenho do Neymar. Que foi feito pelo Edmilson JD 2018. Bom, aqui o que acontece? Ó, essa marca aqui, ó. Muito seca. Parece que foi pintado a barba dele. Tá vendo? Não fica natural. Tem que parecer que são pelos. E aí como que você faz parecer pelos? Não esfumando. Porque se você esfuma, ele fica com aspecto de sombra. E não de pelos. Então, eu nunca esfumo nas partes onde são pelos e cabelos. A não ser que eu queira que dê um aspecto de manchas, desfocada. E que não fique nítido. Aí sim. Mas aqui como ele tá em primeiro plano, deveria ficar nítida essa barba. E pra ela ficar nítida, você não pode esfumar. Ok? A tonalidade do rosto tá até bacana. Mas essas partes assim da barba, tem que tomar cuidado, tá? Esses recortes assim, ó. Tem que deixar vazar uns fiozinhos mais soltos pra ficar um pouco mais natural. Ok? Aqui tem um desenho. Ó, feito. Não sei o nome. Vamos ver aqui. Grafite no papel e lápis no caderno. Não tem nome. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Pelo jeito foi feito a mão livre. Legal. Você pode explorar o desenho a mão livre. Mas, eu acho que você precisa estudar mais a anatomia pra poder fazer um desenho a mão livre e depois começar a explorar a parte de sombreamento. Ó, o olho dela tá muito grande em relação ao rosto. Tá vendo? O sorriso muito pequeno em relação aos olhos. Enfim, a sombra muito rústica. Ou seja, não se enquadra num desenho realista. Ok? Então, estude um pouco mais a anatomia antes de chegar aí nessa fase. Ó, aqui, ó. O MSDS. Mais um desenho dele. Ele começou por baixo. Colocou uma parte da biqueira de tatuagem aqui na máquina de tatu na lapiseira. Talvez ele é tatuador. Não sei. Mas, o desenho não é igual na tatuagem. Que você precisa começar por baixo e vai levando pra cima pra não perder o decalque. E pra ser mais fácil de trabalhar. Não. O desenho, você tá no papel. Você pode virar o desenho de ponta cabeça. Você faz por onde você achar legal começar. Não tem necessidade de começar por baixo. Ok? Ó, aqui um tipo de desenho que eu gosto de falar. Pela qualidade da textura, a gente percebe que o Lauan, acho que é Lauan, não tem tanto tempo de desenho. Então, precisa pegar mais experiência pra poder fazer isso aqui. Então, eu aconselho que pegue desenhos mais simples pra depois chegar nesse nível aqui. Porque se você pega nesse nível de complexidade de uma imagem pra tentar se desafiar sem ter a experiência de ter passado pelo básico, você acaba se equivocando. Ou seja, você põe o carro na frente dos bois e acaba tendo muita dificuldade de alcançar um resultado legal. Ok? Então, são essas avaliações de hoje. Eu espero que vocês gostem. E na próxima semana eu vou estar avaliando mais alguns desenhos aí. É só postar e deixar pra gente ver. Vamos voltar lá no começo. Ó, aqui no começo, ó, lápis de cor. Eu não vou pegar, tá? Não vou avaliar lápis de cor, porque eu sou daltônico, não tenho condição de avaliar lápis de cor. E quando o seu trabalho é muito bom, assim também, como o do Gui Dias, o trabalho do Gui Dias é sensacional. Eu já conheço o trabalho dele. Não preciso nem avaliar, né, Gui? Tá de brincadeira, né, irmão? O desenho tá lindo. Lindo, lindo. Então, eu não faço o tipo de avaliação pra quando a pessoa já vê que tem um nível assim. Ok? Parabéns pelo trabalho. Vamos que vamos, ó. Aqui tem outro aqui também bem bacana, do L Carvalho Arte. Acho que é aluno do nosso curso. Bacana. Grande abraço e até o próximo vídeo, gente. Valeu. E aí E aí E aí E aí